Sejam bem-vindos ao canal. Depois de termos de montar o robô e o ter colocado a evitar obstáculos, hoje vamos meter o robô a seguir uma linha. Este é o terceiro vídeo desta série. Se quiseres ver os primeiros vídeos, basta colocares aqui na playlist que vai aparecer no canto superior direito. Eu sou o Bruno. E eu sou o Rubem. E isto é Arambotics. E visto que neste vídeo é a última vez que vamos fazer uma alteração significativa ao robô, vamos também implementar esta manga plástica de modo a conseguir organizar todos estes cabos que estão aqui na parte de cima. Vamos então montar o sensor. E aí 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 Visto que já fizemos todas as montagens, vamos então proceder agora à otimização do espaço, arrumando aqui os cabos do robo. Vamos então construir a pista para ver o robo a seguir a linha. Vamos lá. Vamos lá. E visto que já conseguimos pôr o robo a seguir uma linha, no próximo vídeo vamos colocar o controle do robo totalmente por Bluetooth. O controle por Bluetooth vai nos permitir, por exemplo, controlar o robo através do telemóvel. Os links estão na descrição se quiseres adquirir também o robo do Zio ou qualquer um dos componentes que estamos a usar. Isto foi Iron Botics, vê-nos no próximo episódio. Obrigado.